Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou reagir ao meu primeiro vídeo do canal. Talvez não só o primeiro vídeo, mas aqueles vídeos mais antigos, os primeiros a serem publicados e cara do céu. Outro dia eu falei sobre fazer um vídeo sobre isso lá no Instagram e vocês pediram, então aqui estou e vamos lá. O primeiro vídeo ele ainda é quadrado, tipo a tela do YouTube o vídeo é quadrado, não é wide como é hoje em dia, porque esse vídeo é de 2014, ou seja, já fazem bons cinco anos e ele foi publicado dia 17 de fevereiro de 2014. Eu ainda não tinha o canal como algo, sei lá, como minha profissão ou como algo que eu queria continuar fazendo. Eu só postei esse vídeo aqui porque ele foi o vídeo que eu apliquei no meu application, que eu deixei lá disponível para que as host families durante o meu intercâmbio de au pair pudessem me escolher para ser uma das au pairs deles. Então era um vídeo me apresentando em inglês. Detalhe. Para. Eu filmava tão rápido, tipo, tudo tremendo, coitada da host family, não deve nem ter conseguido enxergar nada da cidade. Fora que a resolução está péssima, meu Deus. Eu lembro até hoje do escopo, do roteiro, porque eu escrevi tudo em português, depois passei para o inglês e depois fiquei falando isso para que eu gravasse e parecesse mais natural. Só que, na verdade, é que eu não sabia muito inglês na época, né? E aí tem até uma musiquinha germânica, assim, show! I live with my mother in a small apartment, but my brother always visits us with his family. This is my family. Ai, meu Deus, eu vou chorar. Caralho, eu não lembrava dessa parte. Meu filho é um adulto, pequeno. Ah, não, 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 não dá. Não dá, não dá. Tinha esquecido que tinha essa parte da minha família. Oh, que fã feio. Então, basicamente, nesse vídeo você tem que se apresentar, apresentar a sua família, apresentar a cidade que você mora e me passa muita coisa pela cabeça quando eu assisto esse vídeo, porque... Eu jurava que eu não ia chorar. Eu, tipo, nem cogitava a ideia de chorar, porque eu realmente não lembrava desse vídeo. Ai, não lembrava dessas partes. Mas, enfim... É... Nessa época, eu não... Não tava feliz com a rotina que eu levava no Brasil. E... E eu não imaginava. Tipo, eu era uma garota super com medo ali. Por mais que nós não conseguissem sentir isso no vídeo, porque a gente tinha que passar... Enfim, que tava feliz e tal. Eu tava com muito medo do que poderia acontecer. Eu nunca tinha viajado... Nunca tinha viajado de avião, sabe? Tipo, eu nunca tinha ido pra nenhum outro país. Eu achei que, tipo, nunca fosse possível. E... É muito, muito fofo, velho. Essa é a reação que vocês não esperavam, nem eu. It's very good. It's very good. Aí eu esperei. Meu pai. Meu pai e minha mãe. Oh, que fofinho. Minha avó. É muito engraçado, porque... Eu espero, tipo... I work in a museum. Mas eu até que falava bem, né? E era... Isso aí foi muito legal pra mim, porque foi... Nesse museu, com essa profissão, que eu consegui bastante horas com crianças. Enfim, pro Alpera você precisa disso. E aí tem aqui algumas fotos das crianças e tal. Não vou me estender demais. Mas, se vocês quiserem ver esse vídeo, tá na descrição. E é muito louco ver como a gente muda, meu Deus do céu. Vamos pro próximo. Minha Nossa Senhora. Esse foi um vídeo publicado em 6 de agosto de 2014. Então, o primeiro ali foi em fevereiro. E esse aqui foi dia 6. Eu acho que esse é o segundo, né? Ou... Esse foi um vídeo que eu fiz de zoeira com a minha... Minha amiga Jennifer, que na época também era au pair no mesmo lugar que eu. E a gente tava no meu quarto, no antigo quarto de au pair lá nos Estados Unidos. A gente comprou um monte de doces. Eu, claro, obviamente não era vegana na época. Tava começando a virar vegetariana. Então, tem vários doces aqui que hoje em dia eu não comeria. Mas, esse vídeo tem mais de 200 mil views. Cara, é um dos vídeos mais assistidos, assim, no meu canal. E a gente fica ali 20 minutos só provando doce dos Estados Unidos. Então, não tem muito como dar errado, né? Ou tem? Caiu alguma coisa lá e a gente começou a rir demais. Eu achei que seria legal botar isso no vídeo. Ai, meu Deus. Eu nem sabia o que eu tava fazendo. Tipo, eu dava oi, mas não sabia. Não tinha ninguém me assistindo naquela época. Eu vim de mim aqui em casa e a gente pensou em fazer um vídeo pra mostrar pra vocês um pouco dos doces. Na real, não é só doces. A gente comprou algumas coisas que... É engraçado, porque no começo do canal, tipo, a gente não tem essa... Esse é assim, ó, meu, as pessoas não vão ficar esperando eu falar por 6 minutos a introdução do vídeo, sabe? E aí, eu demorei até falar. Enfim, vamos passar aqui pro minuto... Pro primeiro minuto. Acho que eu começo a degustar uma pipoca. E é de cheddar... White cheddar. Eu nunca vi cheddar, eu não sei, laranja. Mas, enfim, é muito gostosa. É a beleza. E como meu cabelo tava gigante, né? Olha só, agora ele tá, tipo, aqui. E no vídeo ele tava na cintura. E olha o enquadramento desse vídeo. Olha o enquadramento desse vídeo. Tipo assim, tem um espaço sobrando no meu lado. E a Jenny tá, tipo, sendo cortada. Coitada do céu. Meu Deus. Vamos passar mais pra frente. Cara, a gente experimenta mil coisas. Vamos lá pro meio. E os vídeos são muito baixos. O áudio era horrível. Eu gravava tudo com o meu celular, na época. É tipo uma soca. É muito bom. É muito bom. Cara, dá muita saudade dessa época. Era muito... Eu me sentia tão madura, mas é louco, né? Como a gente vai crescendo. Eu já tinha muitas responsabilidades naquela época. Imagina, eu cuidava de uma criança de três semanas de vida e outra de três anos. Então a gente tinha que ser responsável. Mas olhar agora de fora, depois de tanto tempo, é muito louco. Vamos ver como é que eu terminava o vídeo. Pera aí. Mas todos os links desses vídeos estão na descrição, tá? Tô comendo, comendo, comendo. Que hora que eu vou terminar de comer? A gente encontrava as coisas de tipo, pai, no outro vídeo. Nunca fiz? Obrigada, Jenny. Porque eu sei que cada convite é tudo muito chato. Muito ruim ficar comendo, né? É. Fui chato. E até a próxima. Beijo. Tchau. E até a próxima. Beijo. Bom, agora o outro é aí quando eu decidi, esse vídeo é quando eu decidi que eu iria levar o canal pra frente. Que tipo assim, ah, eu vou, 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 acho que a galera tá gostando desses vídeos aí. O vídeo do Doce depois de um tempo pegou. Tipo, isso aqui foi um mês depois que eu gravei esse próximo vídeo. Que foi um vídeo falando sobre o que que era o intercâmbio de au pair. E as pessoas me perguntavam muito. Então eu pensei, ah, vou fazer esse vídeo aqui pra tirar as dúvidas dela. E aí eu meio que criei essa tag, que eu chamava de tag, mas na verdade era uma playlist, uma série de vídeos onde eu falaria sobre o intercâmbio de au pair. Mas se liga, primeira coisa, a cama me irrita muito porque ela tá torta. Ela tá tipo assim, ela não tá assim. E eu tô com a testa, metade da testa cortada. A luz fica muito em cima, cria umas sombras no meu olho que parece que eu tô, tipo, muito cansada. E eu sou muito tímida. Tentem ouvir alguma coisa aí porque eu falo muito baixo. Explicando o que que é o programa de au pair. Mas ó, eu pedi pro meu irmão fazer uma, uma vinhetinha. Ficou show. Essa bandeira atrás é uma bandeira do Brasil que eu pedi pra meus amigos assinarem antes de eu viajar. Faz, não sei, eu acho que desde que eu cheguei aqui, todo mundo tem me perguntado o que que é o programa de au pair. Como eu vim parar nos Estados Unidos, como funciona. E eu criei uma tag aqui no vlog, aqui no canal do YouTube. Aqui no vlog? Pra falar sobre o intercâmbio e tirar dúvida de você. Cara, eu não fazia ideia do que eu tava fazendo, tipo... Que engraçado. Vocês percebem que eu não fazia roteiro, né? Eu deixava pra pensar na hora. O que é o programa de au pair? E daí eu não cortava isso. E daí, tipo, o vídeo... Os vídeos... Esse aqui tá aqui, não. Tem 12 minutos só. Só que a maioria deles tinha muitos minutos. Esse vídeo aqui tem mais de 90 mil views. E a galera diz que chega muito pelo meu canal por esse vídeo. Então, grata, Michele, de 2014. Grata-se de um intercâmbio, um programa de intercâmbio. Falava muito pausado. Na maioria das agências de turismo, a maioria mesmo, tem esse convênio com... E eu falei agência de turismo. Eu nem sabia o que era uma agência de intercâmbio até então. Eu só fechei lá com a tal da agência e fui ser ao pé. Gente, eu falo pra vocês. Ainda bem que hoje vocês têm, tipo, esse tanto de conteúdo que existe na internet. Aqui no meu canal tem mais de, sei lá, quantos vídeos falando só de intercâmbio. Porque na época que eu fui, não tinha nada. Não tinha nada. Era você, tipo, confiar na agência que tava te levando pra outro país. E... E era isso, sabe? E, tipo, não tinha muito com o que pesquisar. Como é que funcionava. O que era uma agência de turismo. O que era uma agência de intercâmbio. O que uma agência de intercâmbio tem que oferecer ou não. E aí, aqui, eu tava, tipo, assim... As cegas. Ainda bem que deu tudo certo. E ainda bem que eu criei bastante vídeo pra ajudar vocês. Só me deixem saber da dúvida de vocês. Que no próximo vídeo eu posso responder todas elas. Tá bom? Então, um beijo. Tchau. Um beijo e tchau continua até hoje, né? Eu sempre termino meus vídeos assim. Então é isso, um beijo e tchau. Muito legal. Muito gostoso. Adorei. Adorei. Adorei gravar esse vídeo. Porque é muito legal relembrar. Eu tenho certeza que a Michelle, daqui a lá de 2014, ela não ia fazer ideia no tamanho que isso ia... Na proporção que isso ia tomar agora em 2019. E se eu puder deixar uma dica pra Michelle do futuro. Daqui a pouco, em 2025, a Michelle vai estar assistindo o vídeo de 2019. Aí ela vai pensar... Nossa, como eu era menina nisso. Como eu era imatura naquilo. Mas é pra... Continue esforçada. Continue trabalhando bastante. Se isso aqui não der certo, querida, vai ter mil outras coisas que vai dar. E é isso aí. Entender um dia após o outro. A vida é bela. Continua viajando. Conhecendo os lugares. E show. Tamo junto. Se você gostou desse vídeo, eu espero que você deixe o seu like aqui. Por mais que o YouTube não tá gravando os likes. Eu não sei o que tá acontecendo. Mas fica ali, ó. Insistindo no like. Também não esquece de deixar o seu comentário. Se inscrever no canal se você ainda não tá inscrito. E deixa um comentário aqui, bem fofinho, do amor mesmo. E também assiste esses outros vídeos inteiros aí. Pra vocês darem uma olhada. E verem como a Michelle de 2019 está diferente. Um beijo enorme. Até o próximo vídeo. E tchau. E tchau.